Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Erivana Menezes e hoje eu venho para mais um vídeo, essa é a minha primeira abertura de caixa da Natura Ciclo 13 e já vou pedindo, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações, quem ativa o sininho chega rapidinho, tem beijinho? Tem sim senhor! As cinco primeiras que chegaram rapidinho, a primeira delas foi a Fátima Silva, beijos querida, obrigada pelo carinho e pela companhia, a segunda também é a Fátima, minha amiga, cliente do coração, Fátima Serafim, beijos querida, obrigada pelo carinho e pela companhia, a terceira, minha queridíssima também, consultora de beleza, Lucinha Marquis, beijos Lucinha, obrigada pelo carinho e pela companhia, a quarta é minha amiga lá da cidade boa, terra do nosso rei do bairro Luiz Gonzaga, Maria Vera Araújo, beijos querida, obrigada pelo carinho e pela companhia, e a quinta é a Vera Rosa, beijos querida, obrigada pelo carinho e pela companhia, pessoal, foi um pedido pequeno, eu tinha mais pedidos, mas como eu tava com pressa, eu passei um pedido rapidinho só, pra pegar o que, o que, a revistinha que já tá aí no canal, então foi um pedido rápido, 86 pontos, tá? E eu também vou mostrar pra vocês recebido da Natura, do Destaque 2022, e o recebido de uma cliente, um recebidinho bacaninha de uma cliente aqui, que me trouxe, eu acho que semana passada, mas eu achei bacana, vou compartilhar com vocês, tá? Tá aqui, como eu falei pra vocês, é um pedidinho pequenininho, a caixa tá semi-aberta, né? Eu já tirei aqui a revistinha, vou terminar aqui de abrir, e o pedido foi de flash, gente, o ciclo abriu pra mim na sexta, no sábado já chegou, né? Hoje é domingo, tô gravando, não sei se eu ponho hoje, opa, olha quem caiu foi ela, a revistinha aqui, que vocês já acompanharam, quem não acompanhou, vai lá, acompanha, vê a revista por completo aí no meu canal, tá, gente? Pra ajudar aí nas visualizações, divulgação, enfim. É, capa novo Luna, deu a passão Luna Ilumina, eu dei uma cheirada aqui, consegui sentir um cheiro, um floralzinho bem diferente, eu gosto dos florais, então, é, seria uma fragança que, provavelmente, eu iria gostar. Então, tá aqui, valor promocional R$116,90. Não foi uma revista com tanta novidade, né? Destaque aí pro meu primeiro humor, compre um, ganhe mais um, né? Então, é sempre bom essas promoções, e não teve grandes lançamentos, algumas colônias aí exclusivas neste ciclo, o Horus, Biografia Encontros, mas não foi assim, ah, aquela, né? De grandes, de grandes lançamentos. O destaque mesmo foi pra capa da revista, e de volta também aí, os Homens Neo e Veste também, exclusivo neste ciclo aí, para ver tudo aí bonitinho, acessa lá o vídeo que já tá aí no nosso canal, e destaque também que dessa vez a revista veio ver um Brasil, tá? Então, quando é ver um Brasil, é, a revista vai valer para todo o Brasil, e que bom, né? E também, detalhe, revista, a revista da União, né, gente? Então, a partir desse ciclo 15, é, poderemos passar pedidos Avon e Natura juntos, é, vamos esperar para ver o que vai acontecer, né, gente? Tudo tem seu lado bom, vai, talvez, tem alguma coisa que não seja tão bom, como, por exemplo, pedido retroativo, né? Que a gente, por exemplo, eu tô nos, a gente tá no ciclo 17, se eu quiser passar pedido do 16, eu ainda posso. Mas, enfim, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, eu mesmo estou super light, super zen, não estou sofrendo nada, nada por antecedência, tô só esperando para ver o que vai acontecer. vou mostrar aqui, pedido, da minha amiga Fátima, beijo de novo, Fátima, compra e ganha um refil, esse aqui vai ser, eu sei que muita gente vai comprar, eu só peguei dois, eu já tinha aqui, mas as que eu já tinha, até já passei para algumas clientes que eu já vendi, e vou precisar pedir mais, tá, gente? Então, duas pelo valor de uma, colônia, luna, tradicional, então, esse aqui, eu acho que para a maioria das consultoras de venda, vai dar um up nas vendas, deve ser sucesso de vendas aí do ciclo 13, tá? E colônia, sempre vem com a validade bem bacana, né? Então, essa aqui, a luna, gente, é uma das colônias que eu mais vendo também, tá? O que que eu vou fazer? Eu tenho, o que que eu já estou fazendo, né? Antes de entregar para a minha cliente, eu estou oferecendo a opção delas terem a oportunidade de conhecer outra fragrância diferente, eu tenho que eu comprei num preço bom, ou que eu ganhei em algum sarrafo, o luna absoluta e o luna viva. Então, eu estou perguntando, se você quiser o luna mais um absoluta ou um viva, você pode fazer, eu posso te oferecer assim, tá? Enquanto eu tiver a pronta entrega, o absoluta, que eu peguei num preço bem bacana, ou o viva, que eu peguei de sarrafo e brinde da gerência, então eu posso estar oferecendo esse diferencial, vamos dizer assim, para a minha cliente. Ela pode, igual eu ofereci ontem para a minha cliente que eu fiz entrega ontem, ela falou, ah, é legal, porque, tipo, nada a ver eu ficar com duas colônias iguais, então melhor experimentar uma fragrância diferente. Então, ela pegou o tradicional e o luna viva. Então, eu achei bacana, né? E eu vou estar oferecendo, antes de fazer a entrega para as minhas clientes, enquanto eu tiver a absoluta e luna viva, eu vou estar oferecendo aí esse diferencial para a minha cliente, tá, gente? Mas isso é de cada um, quem tiver em estoque, enfim, né? É porque eu ainda tenho a luna viva e eu ainda tenho a absoluta aí, que eu peguei num precinho bacana, eu vou estar oferecendo. Veio aqui a amostra grátis, veio também do Ilia, essa eu acho que eu pedi, é, pedi, mas já até dei, não, eu dei. Eu ranquei aqui, que acho que foi uma coisa rápida, acabei tirando. Eu pedi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, mas é nove, tá? Eu também ranquei uma amostra aqui na hora da rapidez, todo dia, toda noite, isso aqui eu também comprei. Veio grátis aqui a amostra do caiaque vital feminino. Pontuação foi 86 pontos, tá? Troca de vale pontos. O meu pedidinho de crer para ver, tá aqui a sacola, pelo menos em um pedido do ciclo eu costumo colocar, né? A gente tenta lembrar, pelo menos um, né? Que a gente ajuda aí a melhorar a educação do nosso país. E tava lá, é, no, no outlet, esse hidratante água de lírios, água de lírios, minha unha já tá bem feinha, mas vai assim mesmo, gente. Eu não peguei muito porque eu fiquei com medo da validade, pessoal, mas a validade aqui pra mim tá pra 5 de 25, então tá ótima. Esse aqui pra montar kit, né, gente? É, tanto ele na caixa quanto ele fora da caixa, olha só que lindo, né? Com um sabonetinho, outra coisa aí, de repente, mas com um sabonetinho já fica super lindo, né? Então, eu pedi só 3, mas se eu soubesse, de repente, que tava pra 25, eu teria pedido mais. E continua lá, gente, não sei se vai virar semana, se vai mudar, você compra aí, é, 3 produtos do outlet e ganha uma sacolinha, tá? Então, a sacolinha que vem é aquela presenteável, mas não é a presenteável daquela mais bonita, é a presenteável daquela mais basiquinha, mas pelo menos vem o seda, tá, gente? Aqui, ó, vem o seda e o lacinho. Então, aí, já foi bom que já ganhei aqui mais uma sacolinha e o seda. Então, foi um pedido pequeno, amanhã eu vou passar mais outro pedido, se eu tiver um tempinho eu mostro pra vocês. Não tô conseguindo mostrar tudo, gente, que tá muito corrido e não dá tempo, a gente tem que fazer, vai de acordo com o tempo, né? Então, aqui, essa foi a minha, os meus produtos e bora lá! Tá, tá aqui o meu marco simbólico do programa Destaque. No último ano, o programa Destaque Assinatura te convidou a prestar sua consultoria de beleza de uma forma diferente. Explorando todos os seus sentidos e dando vida à sua essência. E você, que não mede esforços para atingir excelentes resultados, ficou entre as melhores consultoras do seu nível e setor. E conquistou seu Destaque Natura 2022, parabéns! Então, tá aqui, Destaque 2022. Fiquei, gente, esse aqui é Destaque Volume, tá? Fiquei em quarto lugar, volume. Oitavo lugar, superação. Vigésimo quarto lugar, crer para ver, tá? Então, assim, gente... Tá bom. É, foi, pra mim foi bom. É o quarto lugar do setor? Quarto lugar do setor. Então, estar entre as dez melhores, gente, pra mim é quase que inacreditável pro tamanho que é a minha cidade. E as minhas vendas, elas se baseiam mais no presencial. As vendas do digital são pequenas. Então, assim, quando eu faço digital, eu faço pra mim, né? Meu marido compra, pra nosso consumo e pra venda. Ou eu vendo pros meus parentes, né? Então, eu vendo pro pessoal lá no Ceará, enfim. Eu corro atrás de clientes. E agora, tá aparecendo alguns clientes, né? No meu espaço digital. Mas ano passado, a gente dá uma raladinha. Então, gente, não é fácil falar pra vocês que é fácil. Não é. Então, assim, e o merecimento foi esse. Foi um colazinho aqui, né? Bonito. Mas, assim, eu não uso muito. Eu não sou muito chegada a colar. Às vezes, sei lá, falta de tempo, enfim. Não, sei lá. Não tá aqui. É... Eu não sei. Se fosse pra mim responder uma pesquisa, eu preferia ter ganhado um Elia, um hidratante. Não é que você é mal agradecida. Gente, eu não sou mal agradecida. Porque quem fica em quarto lugar numa cidade do tamanho da minha... Então, assim... É... Não tô mal agradecendo nada. Eu vendi pra caramba, tá? Então, assim... É... O merecimento... Na verdade, assim, a Natura, quem fica em primeiro lugar, cara... É... Que tá muito bem, tudo. Parabéns. Tem aquela festa maravilhosa. Mas, do segundo lugar pra lá... É isso, gente. É isso que a gente ganha. Então, é isso. Às vezes, você fica por um ponto, dois pontos. Igual, acho que foi 2019. Eu fiquei em segundo lugar, o terceiro. E... E foi isso. É isso. Então, assim, não é tão... Ano passado, acho que a gente recebeu um kit de produtos. Então, eu prefiro ganhar um kit de produtos. Se eu for responder uma pesquisa, assim... Eu preferiria ganhar um kit de produtos. Tá? É... E obrigado, né? De qualquer forma, obrigado. Mas, provavelmente, eu vou presentear a minha sobrinha... Aí sim. Com esse colarzinho aqui. Porque, pra mim, eu prefiro... Eu gosto muito mais de brinco, sabe? Brinco é mais a minha praia. Mas, aqui, acho que vai ficar pra minha sobrinha, belinha. Ela já tá maiorzinha. Ela vai usar um pouco mais, né, mozãozinho? É. Aí, gente. Então, foi esse. Foi um resultado legal esse ano. Não que eu não esteja tão bem. Eu já dei uma olhada. É sempre bom você dar uma conferida. Eu já dei uma olhada no meu destaque aí. 2023. É que tem gente muito melhor que eu, gente. Às vezes, eu vejo o pessoal reclamando. Quem não tá vendendo, não tá vendendo. Gente, tem muita gente vendendo por aí. Então, assim... Que eu me lembre do ano passado. Onde eu tava e onde algumas pessoas estavam. Hoje, a pessoa... Não sei. Quem tá em primeiro lugar, tá vendendo o dobro de quem tava em primeiro lugar no passado. Pra vocês terem uma ideia. Porque eu costumo acompanhar. Então, hoje mesmo, antes de gravar esse vídeo. Só pra eu ver minha colocação. E ver onde eu estou esse ano. Eu fui ver, né, a pontuação de quem está em primeiro lugar. E eu lembro que eu olhei ano passado também. Então, quem tá hoje em primeiro lugar, ela tá o dobro de quem estava no passado. E quem está nas posições aqui abaixo, também tá muito bem. E não... É como eu falei pra vocês. Não que eu esteja mal. Mas é que tem uma galera que tá muito melhor que eu. E parabéns aí. Porque não é fácil mesmo, gente. Não é fácil, né? Então, agora recebidos de uma cliente. Olha, adoro. E como vocês sabem, pessoal. Eu, quer dizer, não sei se vocês sabem, né. Que às vezes eu falo rapidamente. Eu não costumo falar muito sobre. É porque pros vídeos não ficam longos. Porque eu já falo muito mesmo. Então, mas eu já fui execut... É, falando nisso, antes, pra fechar Natura. Exatamente hoje, porque a gente consegue ver quando vai no destaques lá. Hoje eu faço oficialmente oito anos e um mês de Dona Natura. Parabéns aí. Oito anos. Parabéns pra mim. Oito anos e um mês. Então, vamos lá. E Dona Avon, dezessete anos. É isso mesmo, gente. Dona Avon aí. Já estou com ela há dezessete anos. Eu costumo dizer que vender Avon é um vício. Você não consegue parar. Eu não consigo parar mesmo. Então, há dezessete anos, eu começava com Avon. Então, gente. Aí, quando eu comecei Avon, depois de um tempo... Depois de um tempo, logo quando eu casei, mudei aqui pro meu bairro. Me ofereceram aí a oportunidade de ser... Na época, era executiva de vendas. E eu estava desempregada. Aceitei. Enfim. E nesse, né? A gente vai conhecendo muitas pessoas. Enfim. E eu lembro que a primeira pessoa, fora a primeira que eu tive que arrumar pra poder virar executiva. Você precisa arrumar um cadastro. Que aí foi a filha da minha vizinha. Tudo bem? Aí eu fiz o cadastro dela. Ok. Ela até já mudou. Não mora mais aqui. Mas aí a segunda foi um cadastro que veio. Que se inscreveu pela internet. Eu não a conhecia. Eu fiz o cadastro dela e tal. E ela ficou vendendo. Só que eu fiquei como executiva de vendas dois anos. De 2008 a 2010. Quando eu parei... E nessa eu... Na verdade eu fui a executiva que eu gostaria de ter. Então eu fui, sim, uma ótima executiva de vendas. Nessa que eu parei, muitas pessoas também pararam de vender. E essa minha cliente, né? Ela parou de vender. Ela vendia Natura. Fez cadastro comigo e parou de vender. Porque eu parei também. Ela falou, ah, você saiu. A gente ficou sem suporte. E eu parei. Não quis mais. Quando eu quiser alguma coisa, eu peço com você. E assim ficou, né? De 2010. A gente já tá em 2023. Até hoje ela compra comigo. Já consegui dois clientes bem bacanas por conta dela. E pra minha grata surpresa. E eu também sou cliente dela. Ela faz doces maravilhosos. Enfim, é uma troca bem legal, né? E pra minha surpresa, esses dias. Ela... Acho que foi semana passada. Ela veio. Trouxe um presentinho recebidinho aqui pra mim. Olha só, gente. Tá intacta. Como tá bem cuidada. Aqui, ó. A bolsa da Avon. Ela veio perguntando se eu queria. Olha, você quer? Tava lá guardada. Ela falou que tava arrumando as minhas coisas. Vi que tava lá guardada. E eu lembrei de você. Aí, gente. Tá bonitinha. Da mesmo jeitinho. Olha só que coisa legal. Eu fiquei até emocionada. Tem coisa aqui dentro. Tem sim. Gente, olha a emoção de ver essa sacola. É. Então, até com as sacolas. Gente, fiquei muito, muito feliz. Porque, gente. Fazia muito tempo que eu não vi essa sacola preta. Essas sacolas são ótimas. Olha só. Olha só que bacana. Tá aqui. Então, ela trouxe. Eu falei. Nossa, você tem até sacolas? Ela falou. Tem. Eu não uso. Eu vou te dar. E, gente. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. E aqui, essa aqui. Eu já até usei umas três sacolas também. Então, veio. Ela trouxe a bolsa. E trouxe mais as sacolas que sobraram dela. E, ó. Olha o tempo, né? Quem vende avó há muito tempo vai lembrar dessa sacola. Gente. Aquela coisa, né? Tem coisa que a gente só de ver a cara, você vê a cara da felicidade da pessoa. Então, assim, ó. A cara da felicidade da pessoa por conta das sacolinhas. As benditas sacolas. Então, eu fiquei muito feliz. E é isso, gente. A gente sempre fazendo aquele bom trabalho. Aquele trabalho bacana. A gente sempre vai cultivar, né? Uma amizade. Um carinho. E aquela coisa da pessoa sempre pensar em você. Quando for algo bom. Então, é isso que fica pra hoje. A gente ter aquela empatia, né? Seja para os outros. Aquilo que você quer que sejam pra você. Então, pessoal. Acabou. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Estejam. Eu estava com saudade de aparecer aqui pra vocês. E agora estou. Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.